Aromotocar, o seu canal de variedades. Eu trabalho domingo porque eu sou pobre, assalariado. Eu conheço muita gente que vive de salário e se acha rico, né? Pois é, mas enquanto você é um assalariado, não interessa se você ganha mil, cinco mil, dez mil, quinze mil. Mas você é um assalariado, na hora que você perder o seu emprego, você é pobre, entendeu? Quem depende de salário, meu amigo, não é rico. Rico é outra coisa, tá? E você pode até se achar rico. Você tem um, sei lá, o que aí, falando os carros que quiserem aí. Porque no Brasil parece que se mede assim. Eu fico reparando até mesmo no meu condomínio. Ah, você viu o carro de fulano? Nossa, olha o carro. Então, o cara faz um carnê, que eu também já fiz, de 36 meses, de 48, alguns de 70. Tá pagando, né? E tem o carrão. Se perder o emprego, não tem mais não. Mas no Brasil parece que é assim. Carro é status, né, gente? Carro é status. Eu não sei porque eu tenho a versão a carro. Eu uso carro. Eu tenho carro, né? E eu prefiro moto, sinceramente. Mas as pessoas são assim. Ah, mas quem é o... Ah, é aquele cara lá do outro bloco que tem... Que tem aquela... Que é o carrão, né? Não vou nem falar marca de carro, não. Então, se você tem um carro bom, um carro caro, principalmente... É status. As pessoas crescem muito. As pessoas falam, olha, tá bem de vida. Mas é isso, pessoal. Por exemplo, você... Nossa, você vê muita gente filmando aeroporto, como eu já filmei. As pessoas tirando foto. Quando alguém vai chegar num voo no aeroporto... Isso eu não tô falando só de Confins, que é onde eu conheço. Mas também em Congonhas, entendeu? Também no Santos Dumont, aí... Todos os... Os aeroportos do país. Ah, quando uma pessoa vai chegar de viagem, porque ficou uma semana fora... Tem gente que vai até com balão. Ah, quando eu viajo pro exterior, então... Ei, faz aquela festa, faixa... Tem gente que só falta levar a banda de música... Pra receber fulano de tal que tá chegando. Você não vê isso na rodoviária, não, né? Nunca vi ninguém fazendo essa festa toda na rodoviária. Nunca vi. Eu vejo pessoas, às vezes, se despedindo, porque vai pegar um ônibus, chorando. Outros felizes lá embaixo, olha quem recebe. Mas eu não vejo aquela espalhafadosa, aquela papagaiada. Igual tem em todos os aeroportos, entendeu? Tem essa frescura com o aeroporto até hoje. Eu acho interessante. Então as pessoas vivem de... Da imagem. Da ilusão. Muitas pessoas querem se iludir. Olha, eu sou importante. Bom, não sei porquê, mas um bate-papo informal gostoso ou não, né? Eu sou o Geraldo Atleto, canal Aeromotocário. Eu agradeço a você por terem estado comigo até agora. E deixe o seu like e se inscreva no canal. E muito obrigado. Thank you very much. Fui. Tchau.